Você pediu pra dar um tempo, um tempo pra pensar, pra refletir o nosso amor E foi embora, me prometeu não demorar, e o tempo a torturar parece que parou E agora morro de saudades dos teus abraços, dos teus carinhos Toda noite há essa ferida aqui no peito, quero outra chance Não faz assim, vem cicatrizar o que ficou em mim Sentir essa dor é tão ruim, ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final, se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real, meu coração te quer perto de mim Você insistia em dizer que não, me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração, ainda é cedo pra dizer bye bye Mas ainda não é hora do final, se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real, meu coração te quer perto de mim Você insistia em dizer que não, me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Você pediu pra dar um tempo, um tempo pra pensar, pra repetir o nosso amor E foi embora, me prometeu não demorar E o tempo a tortura parece que parou E agora morro de saudades dos seus abraços, dos seus carinhos Toda noite há de essa ferida aqui no peito Quero outra chance, não faz assim Vem cicatrizar o que ficou em mim Sentir essa dor é tão ruim Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final, se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real Sempre caio na real Coração te quer perto de mim Você insistia em dizer que não, me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final, se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real Sempre caio na real Coração te quer perto de mim Você insistia em dizer que não, me diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Meu 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 coração Obrigado.